Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda E aí, Murilo Azevedo Eu quero ver eles pegar nós, moleque É só fuga de meiotão Na pista, tem pra ninguém Pega, peita o monge Peita nós, caralho Cadê o tambor? Solta o tamborzão aí, Tiguga Solta o tambor aí, filho da puta É o Brizol e o DJ Gugu, os dono da tua chota hoje É o Brizol e o DJ Gugu, os dono da tua chota hoje Ô mulher se prepara, que tu tá com nós a noite Mulher se prepara, que tu tá com nós a noite É hoje, é hoje, é hoje, é hoje Que você vai conhecer o bonde dos pica-doços É hoje, é hoje, é hoje, é hoje Que você vai conhecer o bonde dos pica-doços Bota a piroca por baixo dela Manda ela vir sentando por cima É do jeito que ela gosta É do jeito que ela gosta, assim que ela goza em cima da pica É do jeito que ela gosta, assim que ela goza em cima da pica É do jeito que ela gosta, assim que ela goza em cima da pica Pai, vem por cima de mim, não para não, tá? Caralho, envergulha Mais uma vez que eu me surpreendeu Caralho, cara. Caralho. 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 A CIDADE NO BRASIL